Subo ao altar de Deus O coração alegre e gentil Que sente o Senhor me levará Onde estaria eu Se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não Fizesse o que me manda o meu Senhor? O coração alegre e sagrado por amor Ouvi a tua voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado, então me decidi E me lanço e me entrego nos braços do teu amor Pois neste amor quero perguntecer O teu amor me queima, sem me consumir O teu amor é o mar de águas em pergunsas E poucas, e poucas, e poucas O teu amor, pois neste amor quero permanecer Subo ao altar de Deus Subo ao altar de Deus Que é a alegria da minha juventude Subo silenciosamente Subo ao altar de Deus Com o coração alegre e cheio de temor Pois sei onde o Senhor me levará Onde estaria eu Se não fosse o teu amor, Senhor? Como seria feliz se não me fizesse o que me manda o meu Senhor? Subo ao altar de Deus Subo ao altar de Deus Subo ao altar de Deus Ouvi a tua voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado, então me decidi E me lança e me entrego nos braços Do teu amor Pois neste amor quero permanecer O teu amor me queima, sem me consumir O teu amor é o mar de águas em pergunsas Faz-me sentir o teu amor Faz-me sentir a tua presença Quero ficar Quero ficar Quero ficar De um dia em ti, Senhor O teu amor é o mar de águas em pergunsas Para sempre Para sempre Ouvir a tua voz, por isso estou aqui Senti o teu chamado, então me decidi E me lança e me entrego nos braços do teu amor Pois neste amor quero permanecer O teu amor me queima, sem me consumir O teu amor é o mar de águas em pergunsas E voltas, e voltas, e voltas Do teu amor Pois neste amor quero permanecer Pois neste amor quero permanecer